Gangue do porquinho Olha os caras aqui, e aí tropinha Pedreiro 4F Ana Bronx 4F Lunula, eu tô aqui Não tem mais bot Caraca, que sonho, não tem mais bot Mano, tá tudo vazio Precisa de conta de que level pra minerar aqui Mano, quanto que tá o bagulho De Darksteam? 168, bom 95 mais Uma pergunta, quanto que tá Uma conta de farm em 95? Ou não existe Conta de farm em 95? Mano, tá vazio, velho Meu Comprou esse char, não Me emprestaram pra mim brincar um pouco Tô sem char Ei, carinha Nossa, o Z é errado Deixa eu falar pra você Anshal mandou 10 brejas pra Noix Sabe de que chau? Marcos, é o doeste abrir o mapa Que aparece os níveis necessários Para farmar DS Ah, tá, 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 tá 90 95, 90 Tipo assim, ó Vamos ver Rendimento dos vales, mostro Cara, Lunula não deve dar nada, né mano? Nossa, tem uma pedra dourada aqui, velho Cara, mas tá sobrando Caraca, tá sobrando Nossa, eu pecar, é verdade Mano, imagina se eu dou pecar na conta do mano Que merda, velho Desculpa aí, cara Foi mal, velho Minha Um skillzinho ali Não pode entrar pecar no vale? Caraca Pô, essas mudanças foram muito boas pro farmer, né velho Tipo, muito boas mesmo Mano, olha isso Tá um monte de lugar sobrando Conta 95 aqui Farmando uma douradinha As porcentagens mostram quantos porcento? Que do ombro mandou 10 brejas pra no exx Marco Será que eu marquei a LVL 91 com o dragal lindar e o vale quanto? Cara, eu não sei porque depende muito Mano, tem um vermelho aqui, impressão minha Cara, pior que eu não sei Por causa que tipo assim, ó Que de lombro Depende de codex, de outras coisas também, né? Mas é legal, né? Dragão lendário, pô Cara, quanto que tá dando? 177 Cara Aqui tá dando a mesma coisa, se for ver, né? Agora na 4 Eu acho que é pá, velho Outra vez, olha Só serpentes e bichão que diminuiu Só corrigindo uma atualização sobre o vídeo A quantidade de Dark Steel ganha por minério agora É de acordo com o ganho de Dark Steel da torre de mineração Essa parceria está mostrando que diminui E aumentou, na verdade, a quantidade de pedras nos vales Nossa, eu vi Que Lunula Eu vi mesmo que Lunula tá cheião, né, mano? Eu vi mesmo que Lunula tá cheião, velho Ó, lembrei a passada Tá Cara, a gente tá em bicheão, velho Mano, a gente tá no em bicheão, velho Olha lá, F não É, me emprestaram pra mim brincar hoje, mano Essa conta não é minha, não, mano A conta já tá legal, tá? Cara A gente tá em fucking bichão 4F Era terra de ninguém, velho Que leve que precisa pra minerar aqui? Mano, 45? Por que que não tem bot? Tipo, é muito bom, mas como que não tem bot? Mano, a gente tá no bichão, cara Precisa de level pra criar caixa Dark Steel Ah Bot não tem Só faz level 80 Dark Steel Então, entendi Você só consegue fazer caixa Dark Steel level 80 O farming também é diminuído Por causa que é baseado na torre Cara Foi uma atualização legal isso aí, velho Imagina se você tivesse feito no começo do ano Que da hora Tá ligado? Tipo, se a galera não ia estar tão desenvolvida Assim também e tal, né, mãe? Pk não entra mais em vale? Nossa Quanto que tá dando aqui? Isso foi uma coisa muito boa, né, velho? Melhor atualização? Realmente, foi muito boa Você pegar pk, você é quicado do vale? Olha o quanto tá dando Tava dando 177 lá 180 Tá dando a mesma coisa, cara Tipo assim, a quantidade de minério É baseado na porcentagem que eles setaram lá Mas a quantidade que você pega da pedra É baseada na sua torre Achei isolado de ser que cada um vale Se pegar pk Mas sabe por quê? É porque Os caras tinham um bot Uma conta de bot Só pra dar pk Antigamente A quantidade de minério Vale que mudou Quanto minério Depende da sua torre Entendi Muito justo, né? Omae wa toko made mieteiru?